Ali as caixas de ração que a gente deu. Santa Clara de Assis. Santa Clara de Assis é de quem? Tudo do seu Davi? Opa! Resbalou, né? Aí dá pra passar aí dentro? Meu Deus, pai! Isso aí é um corvo? Ah, não. Só uma grotinha. Cavalo, velho, cavalo, velho. Não me derruba, não. Ai, que medo. 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 Cabe gente. Ai, que medo. Vamos lá. Música Vai rebater? Vai rebater? Música Música Sem acuar cachorro Música Cachorro Música 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 Música